Me orgulho muito, né? Me orgulho muito de, cara, a cobrança, velho, a gente tem que cobrar, velho, a gente tem que cobrar. Se você fizer aí campanha, se você fizer campanha, tu vai tomar o ban, e eu já avisei. Você pedir pra que um presidente que tá fazendo um péssimo trabalho, né? Um presidente que não é empático em nada, um presidente que vai quase contra todos os valores que você, né? A gente prega aqui dentro da tribo. Se você quer fazer campanha pra esse cara, você não vai fazer aqui, você pode fazer em qualquer outro lugar. Olha! Cara, ele teve operada, né? Aí você que chegou agora, os melhores momentos aí do primeiro mapa, que jogão, hein, velho? 16 a 14, que jogão! Vão deixando aí as suas mensagens aí, vão deixando aí a sua torcida, velho. Nossa senhora, velho. Cara, que partida aí da fúria, hein, velho? Corra, tomando o 8x1, eu falo pra vocês, velho. Não existe essa, não, de 8x1, acabou, cara. Olha, é, velho, é, 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 né? Easy, easy, easy. Demorei pra entender, né? Easy, cara. Olha. Salve, Galgal. Salve! Errorists win. Um salve, cara. Que, que primeiro, primeiro mapa gostosinho, né, velho? Nossa, não tem nada, não tem nada melhor do que você dar esperança pro adversário. MT, J, Galgas. MT, né? Você dá esperança ao adversário e no último round, você tirar tudo dele, né? Nossa senhora, como é gostoso isso, né? Nossa, você dá esperança pro cara e depois você acaba com ele, cara. Como é gostoso, né? Nossa. Olha. A lei de BT é dura, velho. A lei de BT é dura, né? E o alemãozinho foi uma loucura. Hoje tem em B e no Galgal. Hoje tem, viu? Hoje tem, velho. Hoje tem. Nove, nove horas aí a gente tem Hawks e Bugs. Salve, Galgal. Bom domingo para nós. Um abraço. Um abraço, viu? Um bom domingo aí pra todos nós. Os noias, né? Os noias vão acordando aos poucos e chegando aí, né? Tamo junto, velho. Tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos. O Honda chegou firme, hein? O Honda fez boa... Mano, fez um bom mapa. Nasceu prematuro, Gal. Posso contar uma piada? Depende, né? Depende. Cara, contar a piada aqui, você sempre tem o risco de ser banido. 26 meses e a fúria vem sendo que beleza é alta. Pois é. Inclusive, se a piada for ruim, né? Se eu não entender, a piada é ban. Se a piada for ruim, é ban, né? Da outra vez, eles zoaram com nós. Pois é. Dessa vez, quem vai zoar com nós é eles. É eles. Não, cara. Fala do Honda. Pois é, fala do Honda, né, velho? O Honda aí, ó. Fala do arte, né? Fala do arte. 23 barra 16 MVP do primeiro mapa. E o rondinho aí jogou fino, velho. Inclusive, naquele 2x1, velho. Obrigado por tudo, G. Muito obrigado. 3, x, x. Inclusive, né, velho? Aquela jogada 2x1 ali. Aquele round ia machucar, velho. Muito obrigado, viu? Olha. Salve, muito obrigado, viu? Estamos juntos, velho. Meu, muito obrigado aí. Mais um mês, estamos juntos, velho. Né? Gal, se ganhar esse jogo e major há um tempo atrás, você disse que tirava a camisa. Então, se ganhar isso, tira a camisa. Que tira a camisa? Eu falei o major, cara. Você tá maluco, velho. Vem colocando coisas na minha boca que eu não falei nada, cara. E hoje teve, hein, Gal? Hoje teve. Cara, hoje teve e foi bonito. E tá tendo, né? E vai ter que ter mais, porque agora é o segundo mapa. Opa, agora é a Inferno. Tamo junto, viu? Manda um salve pra minha esposa, Teacher Débora. Teacher, a Débora, um salve, viu? A gente tem aí... Miragem nossa. Agora é Inferno. E se precisar, é vertigo, né? Águas profundas e internacionais do tubarão linguiça. Aí é Inferno. Vamos ver como é que vem esse Inferno aí, né? Vamos ver como é que vem essa Infernola aí. Não é fácil, né? Não é fácil. Gal, gal, gal. Manda salve pro grupo Resenha dos Crias. Te amo. Você foi minha salvação nesse período que fiquei em isolamento. Grupo Resenha dos Crias aí, um salve, viu? Muito obrigado, velho. Espero que esteja aí bem seguro, velho. É, pode ser chamado de o Major Beneficente, sim. Esse campeonato, cara, ele dá uma premiação aí que é uma premiação de Major, né? Um milhão e quinhentos mil dólares, velho. É o Major Beneficente, sim, velho. Né? Salve fácil. Salve. G3X. Isso é inferno. Agora é inferno, né? Ah, mas então tira a camisa. Cara, não tira a camisa não, velho. Três vezes. Estamos juntos, porque eu não falei nada do Major Beneficente, né? Eu falei do Major, né? Eu falei do Major. Fazia tempo que eu não vi um mapa tal animado e um clute tal monstro quanto esse. Pois é, né? Esse clute quebrou a alma do time deles. Pois é. Carcerato monstro. Monstríssimo, monstríssimo, né? Se não, tudo vai ser Major. Ah, é o Major do Brasil, é o Major Paulista, é o Major SA, é o Major Beneficente. Aí tudo vira Major. Aí quando vê, você prostitui o Major e toda hora tô sem camisa aqui. Não vai ser assim, não. Gal? Oi? Será que a HJ tem mais de 50 pontos no cartola? Cara. Um duvido, Marreco. G3X. Marreco, né? G3 Marreco. Tamo aí, ó, mostrando, ó. Olha aí, ó, as causas humanitárias. Se não for assim, não é Brasil. Não é Brasil, né? Então, ó, vamos, né? É o último MD3, olha aí, ó. Os lugares e as pessoas nos lugares mais vulneráveis aí do mundo, né? E aí tem a iniciativa COVAX, que é justamente pra garantir a vacina pra essas pessoas nesses lugares aí, cara. Que eles não, né? Muitas vezes não vão poder. Tem gente escolhendo qual vacina quer tomar enquanto o vírus te escolhe, né? Então, tem pessoas no mundo que não tem opção, velho. Que não tem, às vezes, acesso à vacina nenhuma. E aí, essas, né, essas instituições de ajudas humanitárias estão aí, ó. Essas aí, ó, trabalhando pra levar a vacina aí, ó. Mais de 80 milhões aí, ó, pelo mundo inteiro, velho. Então, ó, aí, velho, né? E aí, velho, né? E aí, ó. E aí, ó, que beleza, velho. Essa, essa, ó, pra quem, né? Ó. Salve, Gal. Hoje é Brasil sem fofoca. Manda um salve para o Cabeça, meu amigo Peu, e um salvezaço para a Grande Juazeiro da Bahia. Salve o Cabeça e o Juazeiro Grande da Bahia. Mais de um bilhão de pessoas aí nos países, mais de 90 países mais pobres do mundo, não vai ter acesso da vacina. E aí eles precisam de voluntários que tenham a força de vontade e a coragem de levar essas vacinas pelo mundo inteiro. E não dá para ser, tem que ser transportado pelos lugares mais inóspitos do planeta, velho. Olha aí, lugares que não tem acesso à internet, não tem acesso ao celular, os habitantes precisam receber a mensagem de que está chegando a vacina. Não tem ninguém a salvo enquanto todo mundo não estiver a salvo, né? É, tem isso, né? É, tem isso, né? Aí, né, o campeonato que visa justamente, né, velho, conscientizar e mostrar aí, né, para toda uma nova geração aí que, né, tem muito trabalho a ser feito, velho. Muito trabalho a ser feito aí, ó. Bom domingo, Arroba Galvez. Um bom domingo, estamos juntos, viu? Um bom domingo, velho. Um bom domingo, velho. Gal, 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 e o Verstapen que parou o carro na linha de chegada para alastrar. Desita, isso eu não vi não, velho. Isso eu não vi não, velho. Isso eu não vi não, velho. Peguei o crime do meu irmão e tô te dando aqui pelo três meses. Tamo junto, viu? Sou safado, TMJ, G, 3, X. É safado, né? Safado, velho. Né? Olha. Cara, é o que eu falo para vocês, velho, né? Vocês ficam, vocês ficam. É aquilo que eu falo para os senhores. E aí? E aí? Mano, me orgulho muito, né? Me orgulho muito de, cara, a cobrança, velho. A gente tem que cobrar, velho. A gente tem que cobrar. Se você fizer aí campanha, se você fizer campanha, tu vai tomar o ban. E eu já avisei. Você pedir para que um presidente que está fazendo um péssimo trabalho, né? Um presidente que não é empático em nada. Um presidente que vai quase contra todos os valores que você, né? A gente prega aqui dentro da tribo. Se você quer fazer campanha para esse cara, você não vai fazer aqui. Você pode fazer em qualquer outro lugar, né? Se você quiser fazer campanha para outro, você também não vai fazer aqui. Você vai fazer em qualquer outro lugar, né? Agora, pedir para que uma pessoa que não tenha a mínima empatia não esteja à frente de uma nação, cara, eu acho que é isso que a gente busca todos os dias, meu amigo. A gente tem que cobrar. E se está ruim, tira. E se tiver mais um ruim, a gente tira de novo. E a gente vai estar sempre tirando, tá ligado, velho? Porque não há nada que alguém possa fazer e alastrar uma doença, alastrar perdas, né? Você não tem empatia nenhuma, cara. A gente está com quantas mortes aí, velho? E você não tem a menor sensibilidade com as pessoas que perderam alguém, né? Independente do que fez ou o que não fez, a decisão que tomou ou o que não tomou. Só isso já mostra, velho, que não é uma pessoa que deve estar à frente de uma nação, né? Esse é o meu pensamento, que você tem que ter pelo menos a empatia, velho. Se você não tem pelo menos a empatia, você não deve estar lá, né? Então, é o que eu falo para vocês. Se vocês quiserem, né, protestar, pedir a saída de alguém, cara, eu estou com vocês, velho. Mas se vocês quiserem aí, né, utilizar isso, utilizar o erro de um para promover o outro, aí eu só mostro o quanto você aí não pôde aprender com tudo que a gente vai aprendendo aí ao longo dessa jornada que a gente vive junto, né? O erro de um não justifica o erro do outro, né? Então, vambora, né? Estamos aí para o segundo mapinha, velho. Estamos aí para o segundo mapinha.